Olá, eu sou Melissa Lorange e embora eu não vou evitar spoilers de roteiro, se você ainda não viu Bacurau, não assiste esse vídeo, deixa pra assistir depois e vá assistir Bacurau agora. Como o título deste vídeo já anuncia, eu quero viver em Bacurau. E aí você pode me perguntar, mas Melissa, você tem interesse em morar num lugar bem no interior do Nordeste que não está no mapa? Não, eu quero viver numa sociedade que funcione como a sociedade de Bacurau. E pra isso eu vou levantar quatro elementos muito importantes do filme que eu gostaria que nós tivéssemos na nossa sociedade como um todo. Em primeiro lugar, algo que muita gente comentou, os personagens LGBTs em Bacurau não são vítimas inocentes, perseguidas, tristes, enfim, são pessoas donas de sua própria vida, donas de seu próprio nariz e de importância naquela comunidade. Isso é muito importante dizer, porque nós temos três personagens LGBTs. Nós temos uma pessoa trans, nós temos uma bicha bem pintosa e nós temos uma sapatão. E essas pessoas são parte da comunidade, elas não são objetos sociais, elas não são excluídas por conta de sua condição LGBT. Elas são pessoas com todas as outras pessoas. E muito importante dizer que elas não são vítimas frágeis, pobre coitadas, como normalmente nós LGBTs somos retratados nas narrativas. Elas não são a melhor amiga, elas não são o alívio cômico, elas são pessoas importantes para o desenvolvimento desta história. Então eu não vou ficar desenvolvendo muito isso, porque se você viu o filme eu não preciso, e se você não viu e está assistindo mesmo assim, eu não quero fazer spoiler para você, não me obriguei. Mas isso só é possível, essa questão dos LGBTs serem apenas pessoas, como todas as outras da comunidade, só é possível, porque em Bacurau, naquela maravilhosa cidadezinha, ninguém toma conta da sua vida. É impressionante como ninguém está nem aí para o que você faz da sua vida. Ninguém está nem aí, ninguém está nem aí se alguém é puta, por exemplo, porque ela faz parte daquela comunidade, ela é alguém importante. Quando a puta é retirada à força da cidade para servir aos poderosos, todo mundo fica preocupado. Por quê? Porque não importa que ela seja puta, ela é uma cidadã de Bacurau. Por mais que existam as diferenças, ninguém é eternamente condenado por essas diferenças. Quando uma personagem bebe demais e fala demais, ela pede desculpa e todo mundo meio que entende aquele momento de fragilidade dela. Por que ela não é julgada? Por que afinal de contas isso acontece, não é mesmo? O que cada um traz em sua subjetividade é importante só para essa pessoa e quem convive diretamente com ela. O resto não está nem aí. Tudo que eu queria na minha vida é viver numa comunidade que, tal qual Bacurau, ninguém se importa com o que você faz da sua vida. Para mim, não, e falando sério, isto é o mais importante, eu fiquei muito, muito impressionada com como está todo mundo cagando para você. Se você é puta, assassino, ex-presidiado, bandido, sapatão, bêbado, ninguém estaria aí. Sabe quem ninguém estaria aí? As pessoas têm outras preocupações na vida delas que não são o que você faz da sua. Olha que coisa bonita. Muito que a gente pode aprender com Bacurau. E por que ninguém se importa com o que você faz da sua vida, que esses personagens LGBTs são importantes e não são vítimas, e eles também têm uma noção de comunidade incrível. Por que, embora você tenha as figuras de autoridade, a médica, o professor, essas pessoas, junto da comunidade, não dizem o que as outras pessoas devem fazer. Em uma determinada cena, o tal prefeito da cidade entrega medicamentos e comida. Esses medicamentos são supositórios que deixam as pessoas meio drogadas, e a comida, parte dos mantimentos, está fora da validade. O professor vira e diz, alguns mantimentos estão fora da validade. Eles estão aqui, quem quiser pegar, pode pegar. Eu não aconselho. A médica vira e diz, esse medicamento, ele é um calmante que deixa a pessoa lesa. Eu não aconselho porque isto vicia. Mas quem quiser, está aqui. Com a autoridade destas pessoas, o professor e a médica, é de se esperar que eles tomassem a frente nas decisões. Mas isso não acontece, porque naquela comunidade, as pessoas são livres para fazer as suas escolhas. E ninguém tem nada a ver com isso. O que se faz é pensar coletivamente e dizer, do meu conhecimento, daquilo que eu tenho, daquilo que eu trago, da minha importância e colaboração para esta cidade, eu não faria isso se fossem vocês. E aí cabe a cada um decidir se vai ou não acatar aquele discurso de autoridade, entende? Ninguém vem e fala, hum, vocês vão fazer isso porque eu estou mandando, ou ainda, hum, mandou eu vou obedecer. Isso é muito importante. Porque quando a merda estoura, eles também decidem coletivamente como resolver o problema. E todo mundo colabora um com o outro, inclusive colocando questões pessoais de lado e, inclusive, aceitando a ajuda de quem normalmente seria rechaçado da sociedade. Um bandido e um viado. Que não caça a mesma pessoa. Mas, enfim, vocês entenderam. E eu queria finalizar dizendo outra coisa incrível sobre Bacurau. Bacurau é uma comunidade que aceita psicotrópicos fortíssimos como parte do desenvolvimento social. E eu acho isso incrível, porque, assim, isso remete a uma ancestralidade da gente indígena, brasileira, onde usar psicotrópicos, usar drogas alucinógenas é parte de determinados rituais. O filme começa com uma personagem chegando para o enterro de sua avó, que é uma pessoa muito antiga na cidade e muito importante. E, assim que ela chega, ela recebe uma dessas sementes, que é essa tal droga fortíssima, alucinógena. Porque ela está em sofrimento. E, nesse ritual de passagem, talvez seja importante que ela não esteja 100% pura, não é mesmo? E que ela relaxe, consiga ver as coisas. Ou seja, eu não sei se tem um queijo religioso ou não, eu não estou aqui para fazer esse julgamento. Eu estou apenas dizendo que seria muito legal se a gente fizesse na sociedade, que aceita que as pessoas se droguem, porque isso é parte do que existir em sociedade. Que é absolutamente impossível passar pela vida sem a gente ter o quê? Um Game Sharkzinho. O que você pode estar se perguntando? Mas beleza, você usa várias drogas. Amor sem café, eu não levanto pela manhã. Então, assim, posso dizer que eu sou uma pessoa viciada em cafeína, que seja, entende? Então, se é uma sociedade que encara o uso de drogas, de alucinógenos, psicotrópicos, enfim, o que você quiser chamar, com muita naturalidade. E que se a gente tivesse esta visão do resto do Brasil fora Bacurau, a gente não tivesse uma guerra tão grande às drogas que causam tanto sofrimento para quem mora, por exemplo, nas grandes cidades. Uma dica. Então, enfim, Bacurau é incrível por vários motivos, mas principalmente para mim, por esses quatro elementos. Se você não viu Bacurau e assistiu esse vídeo, porque você é uma pessoa muito curiosa e adora spoiler, está aqui mais motivos para você ir assistir Bacurau. Se você já assistiu e não tinha percebido nisso que eu estou falando, vá de novo ao cinema, porque a gente precisa valorizar o cinema brasileiro, porque é uma coisa que eu não aguento, a pessoa precisa dizer que não gosta do cinema brasileiro. Como se o cinema brasileiro fosse um bagulho só, né? Porque não é um bagulho só, são vários bagulhos. E, assim, eu queria terminar esse vídeo dizendo uma quinta coisa. Em Bacurau, a gente resolve fascista na bala. Era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair por ali e até o nosso próximo vídeo. Vá de Bacurau de novo. Foda-se, eu sou agora testemunha de Bacurau. Obrigada. Vou sair por ali. Tchau. Agora que você já assistiu o Bacurau, um sucesso do cinema nacional, que dá espaço para tantas reflexões, só falta você me mandar um inbox e viver a minha Bacurinha. Tchau. Tchau. Obrigado.